Olá, se não é a profissão mais importante do mundo, com certeza é por meio dela que se leva conhecimento aos futuros profissionais de todas as outras áreas. Hoje o repórter Justiça mostra os professores brasileiros. Para ser um bom profissional, o que precisa ter quem transmite conhecimento àquele que está estreando na vida? Você saber se relacionar com a criança, ser feliz com ela, amar essa criança, independente de onde ela vem, do que ela é, da sua estrutura familiar, você tem que amar. E com os jovens, a tarefa pode ser um pouco mais complexa, mas não impossível de se ter êxito. Eu trabalho numa área que eu escolhi, e o dia que eu perder o encanto por essa área, eu vou prestar outro concurso para outra área. Porque eu falei para os meninos que apesar da dificuldade que nós temos, não somos reconhecidos muitas vezes. O professor Eurípides é tão apaixonado por ensinar que nenhum acidente com uma séria lesão no tornozelo o tirou do circuito. Não pode estar na escola? Tudo bem. Fala galera, beleza? Estamos em mais um episódio do canal Literatura e Mundo. Hoje com o tema do Paz Camaro Amarelo. Camaro Amarelo do Munhoz e Mariano. Acostumado a ensinar para todas as idades, da alfabetização à graduação, o professor também apaixonado por tecnologia, deu um jeito de mandar conteúdo para os estudantes. Criou um canal gratuito no YouTube, dá dicas para os alunos dele. E quem mais estiver interessado, é claro. Eu busquei os dois focos. Os alunos que estão terminando, que por isso tem os episódios do Enem, e os alunos que estão no ensino médio. Então tem episódio feito para o primeiro ano, tem episódio feito para o segundo ano, tem episódio para o terceiro ano e para o Paz, para as três séries. E ao mesmo tempo eu consegui conversar. Então eles dizem, professor, isso é legal. Então eles mandam perguntas. E eu mantenho essa interação. Esta escola também reúne apaixonados pelo ensino. É o Centro de Ensino Médio 15, em Ceilândia, no Distrito Federal. Aqui há uma sala de leitura disputada na hora do intervalo. Os professores cumprem uma missão nacional, digamos, estratégica. Veja você mesmo. Os jovens recebem diariamente uma forte injeção de estímulo de leitura. Os professores incentivam muito a ler, a procurar livros, falar sobre as poesias, os autores. Então, sempre gostei. Como é que os professores incentivam? Eles pedem que vocês procurem algum livro em específico? Como é que é esse tipo de estímulo? Eles citam alguns livros falando que seria interessante ler e passam alguns conteúdos relacionados com os livros que eles gostariam que fossem lidos por nós. Bom, estou chegando aqui agora na biblioteca e sala de leitura do Centro Educacional número 15. Eu vou conversar com o diretor da escola, o Anderson Souza. E o Anderson vai me explicar como é que está registrado aqui o interesse dos estudantes pela leitura. Pode ser, Anderson? Pode. Posso, de repente, mostrar a quantidade de livros que eles estão lendo? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui. Vamos dizer que a gente escolheu? Isso. Nós temos aqui algumas fichas. Pegamos ali aleatório, você vai ver a quantidade de livros que essa meninada lê. Temos muitos alunos, né? Por assim, não apareça muito, digamos assim, porque até tem um local restrito. A gente tem muitos alunos, você vai ver aqui, ó, que são leitores ávidos realmente. Então, se tem esse despertar para a leitura, esse gosto, né? É algo que a gente tem tentado fortalecer aí com a meninada. Eu comecei a ler quando? Sempre os professores falavam, você tem que ler porque você vai ser cobrado de você. E eu, quando eu era mais novo, eu não gostava muito de ler. Quando eu percebi que a leitura era tão importante, aí eu fiz, eu falei, é, eu vou ter que ler. E acabei gostando. Livros variados. A iniciação é sedutora e suave. Histórias em quadrinhos, histórias que deram origem a séries e filmes. E aos 16 anos, Amanda já chegou ao prato principal. Oi, leitora. Oi. Que livro você pegou? Eu peguei o de Albalizarzevedo à noite na taverna. Já tinha ouvido falar? Sim, é porque ele é obra do Paz, aí eu estou pegando. Não quer dizer que você já está de olho no estudo mesmo, né? Não é só diversão, não. Não, juntar útil é o agradável. Muitas vezes, o professor português, ele quer obrigar o aluno que leia somente Machado de Assis. Tem que ler? Tem. Mas não é uma única leitura. Então, eu acho que ele começa a ler outros textos de outros gêneros, e aí ele vai despertando interesse pelos clássicos, pela linguagem mais científica. O papel dos professores na escola é extremamente fundamental. E eles compram essa ideia da questão de trazer o mundo da leitura para os nossos alunos. É uma escola que eu posso falar, assim, de boca cheia. Dá orgulho de estar nesse grupo de professores que trabalha, que ama a leitura como os professores dessa escola fazem. Números de 2014 do INEP mostram que na educação básica o Brasil tem hoje 2.190.743 professores. Agora, por onde anda a valorização de tantos profissionais, hein? A falta de valorização do professor está nos números. Um levantamento conjunto da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, e Organização Internacional do Trabalho, OIT, mostra que o Brasil está mal posicionado em um ranking mundial de salários, medido em dólares. Portugal paga como os suíços, 50 mil por ano. A Alemanha chega a 30 mil. A Argentina quase alcança os 10 mil dólares. O Brasil fica com parcos 5 mil anuais. Remuneração que só é maior do que os salários pagos no Peru e em Indonésia. E mesmo assim, não falta entusiasmo para quem ama de verdade a profissão. Bom dia, pessoal! Bom dia! E aí, como é que vocês estão? Bem! Começa a aula animada da professora Raquel na escola classe 18, em Brasília. Aqui não dá tempo para a aula ficar chata. Quando alguém o procurava, ele de longe cantava, saci, serê, nyangu. Mas veio um dia o castigo desse danado inimigo. Com o infernal frenesi, para o sucesso da gente, ele virou de repente no passarinho saci. 29 anos de carreira, há dois anos de se aposentar. Mas a professora Raquel não perde o pique. A gente concorre com tantas coisas, né? A gente concorre com a televisão, com o tablet, com os videogames super avançados, as tecnologias. O próprio celular hoje é um computador que está na mão da criança. E a gente concorre com isso. E a gente tem que ser mais atrativo do que isso, para o menino querer vir para a escola. Inquieta, envolve os pais dos alunos nos resultados do trabalho diário. A aliada é a tecnologia da mensagem instantânea. Eu utilizo um grupo no WhatsApp dos pais dos meus alunos para compartilhar as experiências que a gente tem aqui na escola. Então eu mando fotos, às vezes eu mando algum vídeo, eu mando os relatos, assim. E os pais vibram com isso. E perceba na fala da professora vocacionada que ela une as palavras investir e sonhos ao se referir à simples rotina de implementar projetos de ensinar. E os projetos realmente da escola, eles contam muito mesmo com as iniciativas nossas mesmo, sabe? De investir mesmo, tirar do bolso para poder conseguir o que a gente sonha, né? Realizar os sonhos que a gente tem. Legenda Adriana Zanotto